E agora pra gente fechar o Gás, o Gás na sua semana, um oferecimento do Gás Avenida, valendo! Quem vai ganhar a Dona Bia? Será que é ela? É ela, a Thalita Gabriele da Silva Santos, lá do bairro Colinos. Quando sai do bairro Colinos, eu fico com medo, porque o seu Ribamar, ele colocou toda a família dele pra participar. Até a bebezinha, ele já tirou o CPF já pra participar. Você puxou aí no sistema aí, que menor de idade? Ó, menor de idade, pode participar, não tem problema nenhum. Só que amanhã, quando for retirar o prêmio, tem que vir com o responsável, porque a gente não pode entregar o prêmio voucher do Vale Gás para a menor, tá bom? Então, Thalita, já avisa o papai, já avisa a mamãe, pra vir amanhã retirar aí o Vale Gás.